Fala, Matheus Starnig aqui na área para mais um Starnig Cash, hoje meu convidado ele é guitarrista, vocalista, compositor, produtor, o cara tem uma carreira no Brasil, mas tem principalmente uma carreira muito forte lá fora, muitos trabalhos, e é uma coisa engraçada que a gente estava conversando, porque ele é vocalista, o principal dele é vocal, e ele emprestou o vocal para várias bandas, então tem umas histórias muito interessantes, eu vou chamar ele aqui, Gus Monsanto. Prazer, cara, estar aqui finalmente no Starnig Cash, que eu acompanho, cara, eu não lembro nem se eu descobri, foi na, eu assisti você com o Susequinde, e assim, eu não consegui piscar depois daquela aula, e dali para, Susequinde, aquela entrevista, foi muito legal, porque eu acho que justamente esses podcasts, como o seu, o Diamantes da Música, eu acho que eles eternizam histórias que não podem ser esquecidas, cara. O cara, que nem o Susequinde, por exemplo, que fez tanta coisa incrível, é legal que o dia que o cara não estiver mais aí, o legado permanece, a história é contada e... Então, estamos aqui perpetuando o legado do Gus. Então, cara, vamos lá, antes de a gente começar, a gente sempre agradece o de MC Academy, eu te faço uma pergunta clássica aqui, eu tenho certeza que ele vai trazer uma banda nova, da Austrália, alguma banda australiana? Que eu curta? É. Várias bandas australianas. Vamos lá, vamos ver se ele traz alguma que a gente não conhece. Vamos lá. Vamos lá. Um dos meus vocalistas preferidos é australiano, ele se chama Jimmy Barnes. Conhece não? Ele é um cara que, quando o Bom Scott morreu, ele foi um dos caras cotados para entrar no ACDC, então é um cara que já é das antigas, de uma banda chamada Cole Chisel, mas Jimmy Barnes é maravilhoso. Não, essa não, essa não. Cara, o rock australiano tem muita coisa boa. Lembra de mais alguma? Airborne, Rose Tattoo, tem muita coisa de rock and roll nervoso. Ó, humilhou a gente aqui. Eu tinha falado. Porque a gente tem sempre os mesmos exemplos, ele traz um novo, qual que você vai trazer hoje? Eu vou trazer duas. Uma é uma banda chamada Carnival, eu já tinha falado dela uma vez aqui. Aí não conta não. Ela é muito boa e fica de recomendação para a galera ouvir e o vocalista dessa banda, ele tem vários outros projetos e um deles é uma banda chamada The Butterfly Effect, que também é animal, na pegada de rock progressivo. Legal. Cara, é muito maneiro, as duas bandas são muito boas. Qual é a banda da outra? The Butterfly Effect. Ok. A australiana também? A australiana também e a primeira, Carnival, também é australiana. Os caras têm um trabalho animal. O primeiro álbum deles é fantástico. É. A gente sempre fala aqui das bandas ACDC, My Network, é... Rudugurus, Australian Crown. É. Você sabe que é Rudugurus, né? Que eles chamam lá. É, não sabia. Porque isso aqui foi de tanto ouvir na rádio fluminense. Rudugurus. Rudugurus. Não, porque eu fui na Austrália e eu fui na faculdade de música que a gente é parceira, que é essa aqui. E os caras estão me apresentando os músicos lá, depois a gente ia fazer um som. Aqui é o baixista do Rudugurus. Na hora eu nem me liguei, eu falei, Rudugurus? Eu falei, começou a virar uma chave, né? Eu falei, caraca, é Rudugurus. Sim. Rudugurus, bicho. Carioca é brabo também, né, cara? Tudo tem que ter uma pegada diferente. Mas, enfim, cara, a Starling Academy, para quem não conhece, é uma faculdade australiana, muito top, cara, lá. Você falou Starling Academy. Starling Academy. A JMC Academy é uma faculdade australiana em indústria criativa. lá tem curso de produção musical, engenharia de som, performance, música para televisão, music business, desenho, anime, uma doideira. Tem um monte de curso lá, maneiro, na área criativa, faculdade toda integrada. Muito legal lá, cara. A gente tem muitos alunos lá que a gente envia. Pô, e o cara entra mesmo, dois meses depois, o cara já está trabalhando para caraca, porque se o cara é da performance, se o cara é da televisão, precisa de uma banda, o cara é do engenharia de som, quer gravar um álbum para testar os microfones, os amplificadores. Então, a galera chega lá, o Bicho também deve acompanhar, o JP, o Stipe, o Guilherme, a minha. A galera está arrebentando lá. Está tolado de trabalho. Estou tolado. Então, galera, oportunidade única de vocês estudarem fora do Brasil, tem missão cultural, morar fora, poder se aprofundar mais na língua inglesa é essencial, né, cara? Eu fui quando eu tinha 16 anos para os Estados Unidos. Ficou quanto tempo lá? Fiquei quase um ano. Pô, que maneiro. A gente vai falar disso depois com calma? Então, faculdade aqui, gente, dois anos e meio sem se forma, três anos, título de terceiro grau, além da imersão, a possibilidade de ficar lá, de trabalhar lá para pagar os estudos, coisa importante. Então, aqui embaixo, de MC Academy, vocês encontram mais informações. Tem de MC Academy Brasil também no Instagram. Você conversa em português, vão te falar quanto custa, como você faz para ir. Mas aproveita a janela, cara, porque cada vez vai ficando mais difícil, né, cara? Os países vão se fechando, principalmente países desenvolvidos, que a galera vai descobrindo uma oportunidade lá, vai todo mundo, daqui a pouco a pessoa, opa, fecha aí. Lá ainda está muito amigável com os brasileiros, entendeu? É isso. Mas vamos lá. Mas vamos começar aqui com Gus. Gus de Gustavo, né? Sim. Não é, pô, pensei que era... O que é que eu pensei que era outra coisa? Pensei que era Gus mesmo, de Gus. Tipo o Gus de... É, que não é Gus. Ele é grego, ele tem algum nome super estranho. É, tem algum nome estranho. Mas vamos lá, cara. Você é de 7... 7'4. Eu sou de 7'9. A gente tem uma pequena diferença ali de idade. Mas a gente viveu um momento meio parecido, né, cara? Eu estava falando que eu estava ouvindo suas coisas. Eu falei, cara, o teu timbre, a maneira de cantar, me lembra muito o Sebastian Bach, do... Não é o Johan, não, né? Dele não tem o Johan, não. Eu acho que é só o Sebastian Bach mesmo, né? O dele é só o Sebastian Bach. É o Sebastian Bach. Não tem o Bach, né? Não. Ah, não, não tem porque... Não, não, é porque tem o Johan Sebastian Bach. Que é o compositor. Que é o compositor clássico. Mas ele é só o Sebastian Bach. O dele é o Sebastian Bach. Ah, ele é o Sebastian Bach. Então, estou certo. Só não tem o Johan. Ah, não, não, beleza. Então tá. E eu falei, pô, lembra muito, assim, porque eu vivi muito essa época e a lembrança, pra mim, quando eu penso em hard rock, eu penso nessas bandas ali que estavam ali nessa década, né? É, o trabalho que ele fez ali na época, eu acho que é uma referência vocal até hoje, né? Você vê que o sarrafo é bem alto. Você vê que cantar essas músicas não se tornou mais fácil através dos tempos. E tem uma coisa engraçada do hard rock, parece que todo mundo quer cantar no limite possível da voz, né, cara? Pelo menos no refrão, o cara tá lá naquela nota que é a ponta que ele alcança. Sim. Tem muito isso, tinha muito isso, né? Cara, eu acho que tem um pouco a ver, eu acho que com a própria coisa da guitarra, né? Que você é moleque, você vê... A gente, usando os exemplos da nossa época, via o Malmsteen, via o Vai, via essa galera tocando no limite. Eu acho que o Sebastian Bach, o Axl Rose, Bruce Dickinson, esses caras todos eram os equivalentes em termos de voz, né? Eu acho que isso é que inspirou, acho que a nossa geração toda, acho que a gente foi muito feliz, cara, em ter crescido nessa época, em ter uns exemplos que eram musicalmente, eram caras desafiadores. Tecnicamente, tá? Isso é que eu acho que tem uma leva numa galera mais ou menos da nossa idade que teve que correr atrás do prejuízo e é uma galera que toca bem pra caramba, porque a referência era o Sarrafo era bem alto. Mas quem você lembra, talvez que tenha sido o cara que tem na vanguarda de cantar dessa maneira, quem você acha que foi esse cara? Ah, velho, eu acho que isso aí, eu acho que começou lá atrás, eu acho que foi a coisa do blues, né, cara? Que aí começou a metamorfose pro rock mais pesado. E aí eu acho que veio, foi aquela coisa do Ian Gillan, do Deep Purple. É verdade. Do Robert Plant, do Led Zeppelin, né, cara? Que também tinha muito já de assistir. É, aí começou, o Deep Purple fez aquele disco com a orquestra, né, acho que é de 69 ou 70, e os caras já estavam flertando, porque a galera do Deep Purple, o nível musical ali era muito, muito alto, a galera tocava muito. E eles foram, que eu me lembro, foi a primeira banda que fez esses universos dialogarem, a coisa do peso do rock com a música clássica. E aí acho que a parte técnica de um se misturou com a energia do outro e virou meio que essa coisa que a gente veio falando da música meio virtuosa, né? Que aí, se você pensar o que o Deep Purple fazia lá no começo dos anos 70, aí você vai pensar no que o Dream Theater faz hoje, já tem uma galera mais louca ainda fazendo coisas mais complicadas. É, o próprio Malmö esteja é do final da década de 70, né? No início de 80 ali já tinha o Rising Force, se não me engano, de 84, não é isso? É, 84. Tem uma coisa antes? Não, né? Dele foi o primeiro mesmo, né? Não, o primeiro solo, solo esse. Tinha Alcatraz antes que ele fez parte? Tinha, mas coisa de um ano antes, mas já... O Malmö tinha uma aberração, né? Parece que ele já nasceu pronto, cara. Você ouve as primeiras coisas dele, já tem aquele sonzeiro, aquela sonzeira, baita vibrato, atitude, muito bom. A gente estava falando aqui antes, né, cara, que eu falei que a primeira vez que eu ouvi esse álbum, parece que entrou um raio aqui, foi subindo tudo, né? E arrepiou e você falou assim, cara, eu também senti a mesma coisa, né? Senti, cara, senti e eu não só conheci o Malmö já, mas eu tive a oportunidade de conversar com dois caras que tocaram nesse álbum, cara. Isso é mentira, cara. Um, o Jeff Scott Soto, que cantou, e o outro que eu conversei mais foi o tecladista, o Jens Johansson. Eu lembro que, cara, eu perturbei, eu passei uma noite perturbando ele. Cara, mas o Rising Force... Você cantou com ele onde? Cara, na Finlândia, em Helsinki. Porque a gente tocou, ele é tecladista dos Tratovários, e eu estava tocando numa banda com um ex-guitarrista, então a gente trombava lá. É, porque assim, quem conhece e encontra esse cara, não tem como não te etar, né, irmão? Não tem, não tem. Não tem como... Cara, por favor, me conta como foi. Desculpa, mas... Como foi? Ele foi tecladista do Dio também. Pô, Dio. Tocou com o Alan Holdsworth, cara. Nossa, ele tocou com o Alan? Tem um disco do Alan que se chama Heavy Machinery. Claro. Que, na verdade, não tem nem baixista, é o Jens, que além de tocar os teclados, gravou os baixos. Pô, chato, cara. É demais esse disco, cara. Vamos afogar esse cara aí. É demais esse disco. Ela tocou com o Malmsteam e tocou com o... E com o Alan. Tipo assim, dois mundos. Totalmente diferente. Mas a gente estava falando dessa época, né? A galera já estava vindo cantando numa região muito aguda. Sim. E a gente vê que a galera sofre ao longo dos anos para tentar cantar parecido. E como você lida com isso, cara? Cara, é engraçado isso, porque... Pensando nesses caras, um Axl Rose... É a coisa da juventude mesmo, né? De você testar seus limites. O cara que está com 25 anos, ele quer cantar no limite ali. Ele não passa pela cabeça dele, que ele vai ter 60 e ele vai ter que cantar aquela música ao vivo. Mas eu acho que é igual o atleta, né? Ele não está pensando daqui a 20 anos. Ele quer viver o dia de hoje, né? Só que, diferentemente do atleta, a música tem uma carreira que pode ser uma carreira bem mais extensa do que do atleta. E também tem aquela questão que eu acho que você até pode cantar nessas regiões super agudas, mas tem que ter um cuidado que as pessoas não tinham, né? Ah, é. É o que a gente estava falando sobre... Quando você pensa no rockstar dos anos 70, a galera que bebia, fumava, etc. E, cara, quando você vai fazer esse tipo de música hoje em dia, mas você tem uma carreira, que você tem que fazer um show atrás do outro, cara, é a vida de atleta de alta performance. Você tem que realmente descansar, tem que se hidratar, etc. Mas você acredita que um cara desse, se ele cuidasse da voz dele bem, desde aquela época, ele conseguiria manter esse mesmo nível de alcance? Pô, boa pergunta. Cara, eu acho que sim. Lógico que você tem um gasto, né? Você tem um gasto... É músculo, né? É músculo, é, com certeza. Mas de qualquer... E, normalmente, a sua voz, conforme você vai envelhecendo, com raríssimas exceções, tipo o Glenn Hughes, que tem mais de 70 anos e chega nas notas e tal, a voz da gente vai ficando mais... O teu alcance vai baixando. Mas eu acho que tem um monte de coisa que você pode fazer para preservar isso. Eu vou te falar, cara, eu estou com 49 e... Cara, eu... Você não sentiu que não afetou nada do seu alcance? Não é que não... Cara, eu chego nas notas que eu quero, que eu preciso, mas, assim, tem um preço. Tem, tem um preço. O preço é justamente esse de ter uma vida muito mais regrada, cara. Mas se você está bem, está regrado, você chega de boa. Acordo cedo, não, assim, acordo cedo, durmo cedo, não fumo, não bebo. Cara, minha alimentação é meio zoada, mas, bicho, alguém tem que ter um pecado, né? Não dá, não dá para... Não, você se errou no bebê e no fumar já é... É verdade, é verdade. Porque a galera já olha e já... Tem gente que nem vai te chamar para a banda mais. É? Que isso, eu me... Está muito cristão. É, é verdade. Mas vamos lá, cara. Então você disse que isso para você acabou não sendo um calcanhar de Aquiles, né? Não sei, é um problema, você não deixa de pegar o trabalho por causa disso. Não, eu estou falando hoje, né? Hoje, é. Não sei, de repente, a gente vai encontrar daqui a cinco anos, eu vou te dar uma outra resposta. Pô, mas você já está com... Hoje eu estou num momento... 50 anos, pô, já... Está tranquilo, bicho, chegou até aqui, agora você vai para qualquer lugar. Mas, inclusive, eu realmente estou num momento de repensar e de dar uma arrancada, de voltar a fazer algum tipo de atividade física e tal, para justamente... Pelo fato de, cara, não é mais opcional, né, bicho? Depois dos 40, tem que cuidar mesmo da máquina, senão... É porque, cara, você vê, o Axl Rose, quando veio aqui e fez o último Rock'n'Rey, parecia o Mickey Mouse. A galera ficou até zoando para caramba, né? Pois é. Que, realmente, ali ficou feio mesmo a parada, né? Eu vi pela televisão e me incomodou para caramba. Eu acho que o Sebastian Bach do Skid Row também já não está cantando mais na região mesmo, não é isso? Não chega mais... Já baixou... Cara, e o engraçado é o seguinte, tem vários recursos, né? É lógico que, às vezes, se você mudar o tom das músicas... É, cara, tem muito... Mas parece que os caras já mudaram mais de um tom, né? Era isso? Já baixaram mais de um tom, o pessoal do Guns. Não tem essa parada? É, você vai transpondo, vai mudando. Chegou uma hora que talvez não tenha mais. O Whitesnake, o David Coverdale, é uma das minhas grandes influências. E, assim, ele continua com o timbre lindão, né? Quando ele canta aquele... O gravão está ali. Agora, quando sobe, a voz não chega mais nas mesmas notas. Então, a banda vai baixando o tom, vai baixando o tom. Mas, cara, chega num ponto que certas bandas passam a não soar bem. Foi o que rolou com o Bon Jovi, né? Pois é. Que ficou tão... O Bon Jovi, você escuta, você fala assim, caraca, nem parece que eles estão tocando a música de tão baixo. É, mas o John Bon Jovi, cara, ele... Eu acho que ali tem alguma outra coisa, sabe? Eu acho que ele está com algum outro problema de saúde. Vai sair agora um documentário sobre a banda que ele falou que ele vai revelar o que ele tem passado, mas parece que ele tem passado alguma questão de saúde mesmo. Porque... Na juventude também foram anos de abuso, né, cara? Sim. A galera pegava pesado. E tem uma galera também que, ao vivo com essa coisa do show business, o cara não está com a voz legal, tem partes que são pré-gravadas, né? E, assim, eu tenho um amigo que ele trabalha com a... Ele é técnico de... O Richie, venial, o Alô Richie. O Richie esteve com o Sebastian Bach, ele trabalhou na produção do show dele, e perguntou para o Sebastian Bach o que você acha de falarem que o Paul Stanley do Kiss, outros vocalistas, eles não cantam mais ao vivo, eles usam algumas partes pré-gravadas. Ele falou o seguinte, olha, o Paul Stanley, com 70 anos, depois de tantos anos de serviços prestados ao rock, eu nem me incomodo tanto, eu me incomodo é de um moleque de 20 anos subir no palco e fazer playback. Entendeu? Então, isso são discussões aí que a gente pode... Sim, sim. Levar adiante, mas... O B.B. King, no final, cara, não estava tocando mais nada. O cara estava com 90 anos, Roberto, o que é o quê? Põe alguém com 90 anos no palco, o cara para viajar. O McCoy Tyner, também, pianista, que tocou com o Joe Coltrane, cara, no final também não estava tocando mais nada. E tinha um papo que o B.B. King também estendeu esse final de carreira, até porque parece que ele tinha não sei quantas vezes esposas e filho e não sei o quê. Era uma questão até financeira, do cara precisar estar na estrada. Quase sempre é isso, quando o cara já não está no nível mais de performance e ele continua insistindo, aí acaba passando mais por isso, mas tudo perdoado, devidamente perdoado, não é isso que a gente lembra do B.B. King, né? Exatamente. Exatamente. Foi um poeira do muito pequeno também que ele estava ali sobrecarregado, tanto que morreu logo depois, né? Sim. E ainda tem as bandas que se reúnem, que a galera não se atura, e se junta, e aí você fala assim, não, a turnê se chama Está Faltando do Condomínio 2024, né? É meio isso, cara. É meio isso. Mas, assim, cara, eu queria mesmo falar sobre isso, porque eu vejo que até hoje isso incomoda as pessoas. Bom, o cara não toca mais no tom do que ele tocava em 94. Você corre com 50 anos como você corria aos 15, não sei a respeito. Mas talvez o cara fale que o Malmsteen toca do mesmo jeito que ele tocava no Rising Force 84, entendeu? E aí queira usar isso como comparação, mas foi como você falou, né, cara? A voz é um instrumento físico num nível diferente. Sim, e é muito frágil, cara. É muito frágil. E muda de um dia para o outro, né? Eu toquei num festival uma vez, em Chicago, tem menos de 10 anos, e quem estava fazendo um show lá era o Eric Martin, cantor do Mr. Big. Claro. E, cara, chegou lá com o Cascol, assim, pô, tô meio gripado e tal. Nossa. Cara, ele abriu a boca, ele gripado, ele cantou mais do que todo mundo que estava no festival, velho. E aí o Mr. Big agora está fazendo uma turnê de despedida, e eles fizeram uma coisa interessante, e ele está com um problema vocal, eles não quiseram cancelar mais datas da turnê, contrataram um cara de um Mr. Big cover. Que maneiro! Um cantor italiano, tinha uma banda chamada Mr. Pig. E é um cara que até... É um Michele Lupe, esse italiano, ele trabalhou até com o Coverdale no White Snake fazendo a mesma coisa. Então, fazendo as dobras mais altas, fazendo a coisa. e é isso, honesto a respeito. Sim, sim. Cada um lida com isso de uma maneira diferente. Aqui no Brasil, a gente teve casos, o próprio Edu do... Do Andra? Agora tem o projeto dele, né? O Edu Falasco. Você sabe o que aconteceu com a voz dele? Não sei, cara. Tem um problema de refluxo. Refluxo? Eu já tive esse problema. Eu já tive um problema. E todo mundo fala, pô, refluxo é igual o joelho zicado para jogador de futebol. Mas tem alguma coisa a ver com cantar demais esse problema? Cara, tem a ver com alimentação, tem a ver com sono, tem a ver com um monte de coisa. O problema todo do refluxo é que você, basicamente, todo o ácido que está no teu estômago, ele volta... É refluxo igual de bebê mesmo, né? E aí isso daí vai detonando as tuas cordas vocais. Ah, entendi. Vai literalmente vai maturando de uma forma absurda. Cara, eu fui muito abençoado. Eu comecei a sentir... Eu tive problema de refluxo duas vezes. Teve uma vez que eu via a imagem... Cara, tudo em volta, já zoado, menos... E eu senti a tempo e consegui cuidar. É porque ele literalmente é ácido nas tuas cordas vocais. Ácido nas cordas vocais. O problema dele foi esse. Ele sofria já com um problema de refluxo já há muito tempo. Pois é, eu consegui... Eu monitoro isso porque, cara... E aí em algum momento empaquetou também no alcance de algumas notas que deve ter ficado inflamado, né? Sim, sim. Tem problema... É que aí vai desencadeando vários outros problemas, tipo fenda vocal, aí para você cantar dói de verdade, dói dor física. É. E vai dando várias outras paradas. Aí isso vai comprometendo a performance dele. Cara, mas eu não estou nem falando de opinião minha. eu já assisti o Edu falando que ele ele acha que ele cantava fora do range dele. Porque ele foi substituir o André Matos. Então... É verdade. Então a galera ia lá. Vamos ver se ele vai chegar nas notas. E aí, cara, você vai cantando fora, você vai trabalhando numa posição desconfortável, ou seja, fora do teu alcance. Uma hora, cara... Então ele já estava forçando demais ali. É, mas isso é... Isso não sou eu que acho. É ele que falou. Principalmente fazendo a interpretação das músicas da época do André. Sim. Sim. E eu acho que também tem o público, esse público de metal, metal mais melódico. Tem duas coisas que envolvem aí. Quando uma banda é consagrada e ela perde um vocalista e vem outro cara, bicho, esse cara vai ser julgado. Quando é outro instrumentista da banda já é, quanto mais é vocal. Vocalista normalmente é uma figura central, né? Ainda mais o Angra que tinha... O André, cara, era uma figura muito importante na banda. É. Eu lembro muito dele, acompanhei muito no início ali. E também tem a questão, cara, que eu acho que nesse meio já rola uma competição da galera que é fã de bandas diferentes. Já reparou isso? Não, mas o maluco tal alcança mais nota, o maluco tal toca mais rápido, o pedal duplo do outro cara aí, aí ele tem um andamento... Já viu isso, Kiká? Sim. Tem umas competições meio doidas. É, mas tem aquela... Cara, é complicado porque a gente está falando de arte, né? Tem aquela frase de Bela Bartók, que, cara, competição é para cavalo, que é quem vai cruzar a linha de chegada mais rápido. Cara, música é um negócio meio... É complicado você dizer fulano é melhor, aquela discussão eterna, mas a galera do metal tem isso. Real. É, e o nível técnico, né, cara? Talvez até pela questão do nível técnico. É, para você executar também, a gente já discutiu aqui também, a gente falou do Edu, lembrei do guitarrista que é o Roberto, que passou também por uma fase difícil, não sei se você chegou a ver isso. É, parece... Tocou umas coisas muito difíceis no estúdio, ao vivo, a execução não ficou tão perfeita, aí a galera filmou, botou e começou a criticar o cara, você chegou a... Lembra disso? É, não tem muito tempo. O cara sofreu para caramba com isso, pô. Mas essa questão do perfeccionismo, da perfecção... Mas aí também você tem que ver o que você vai entregar, não adianta também você pirar no estúdio, às vezes, e chegar ao vivo e não entregar. Eu já falei muito isso aqui, quando o Marcelo Barbosa mesmo veio aqui, falei, cara, é arriscado sempre você dar 100% no estúdio, que é um ambiente super controlado, você regrava, faz o que você quiser, aí você vai para um show, você vai ter que fazer aquilo 120% agora, 20% a mais do que você entregou. Mas e se não der para fazer isso? No show vai falhar. Não, mas é interessante isso que você falou, porque é uma questão até de maturidade. Eu te falei que eu gravei vários discos com várias bandas de metal, vários trabalhos, que sempre tem essa coisa de cantar com punch, cantar com range lá em cima. Aí eu fui fazer meu primeiro disco solo, que era um disco, é um disco que tem influência de classic rock, tem umas coisas mais modernas também, e no meu primeiro disco solo eu cantei de uma maneira que tem uma galera que falou assim, mas você cantou tão tranquilo no disco. Eu falei, não, cara, porque aqui o meu ego não precisa, eu quero que a música soe bem, eu quero, e aí eu escrevi músicas que funcionavam dentro de um range mais tranquilo. E agora que eu estou terminando um disco novo, foi o contrário. Aí foi pé na porta. É mesmo? É. O disco novo, o pensamento é meio, mas é legal às vezes você se colocar, você se colocar desafio também. Claro. Entendeu? Se você passar a vida na zona de conforto, assim, são coisas que para eu cantar ao vivo eu vou ter que suar a tanga, como diria o meu irmão Dudu. E galera, a gente está aqui na década de 80, e a gente vai sair, tá? Fiquem tranquilos, vou ter que de 80, 90, porque é uma década que óbvio, a gente que está aqui na casa dos 40 e pouco, já batendo 50, e esse ano eu faço 45, rapaz, é isso aí, 7,9. Mas é que a gente tem muita lembrança boa, e era realmente uma época muito boa para quem gostava de tocar instrumento, né? É verdade. Porque a galera gostava de tocar, né? Eu estava falando que, eu fiz uma postada sobre isso essa semana, sobre se a música piorou e se a galera hoje em dia tem menos interesse por música. O interesse por música continua, o que mudou foi o interesse por instrumentos, né? Na minha escola tinha umas 8 ou 10 bandas. Sim. Hoje em dia você não tem uma banda numa escola, velho, se você garimpar tudo ali não sai uma banda. Antigamente você tinha sarau da escola, festival da escola, e hoje em dia você não consegue montar uma banda na escola, igual você falou. Então assim, não é que não tem interesse por música, continua. Mas porque, cara, antigamente a banda que era o protagonista, quer alguma coisa, irmão? Não. Não pensei que você estava apontando para lá. Mas porque quando as bandas eram o que importava, todo mundo da banda era protagonista junto, né? Então assim, então o cara que estava tocando guitarra em uma banda ele se sentia tão importante quanto o vocalista, sentia que estava contribuindo, compondo, projeto, era todo mundo junto. Nós como estamos agora numa era mais do cantor, então assim, a banda, ela era uma banda contratada, depois o cantor chama uma outra banda, eu acho que a galera quando olha isso não está mais, os jovens, eles não sabem quem está na guitarra, quem está no baixo, esse cara não importa mais, o que importa é o vocalista, porque é o vocalista que é o dono da banda, está entendendo qual é a minha percepção? Não sei se você concorda ou não. Eu acho que não tem só a ver, eu ia falar de duas coisas, eu acho que são duas coisas diferentes, hoje em dia a galera está muito mais ligada em ser celebridade do que ser bom em alguma coisa, eu acho que na nossa época, quantas mil horas você passou no teu quarto tocando guitarra, estudando, porque eu acho que você não queria ser famoso, brother, você queria ser bom, e você ser bom no teu instrumento, você acabou se tornando conhecido porque você acabava fazendo aquilo com excelência, isso é o número um. E o número dois, eu não sei se a vida hoje, as pessoas têm essa, não é disposição, sei, cara, a vida é muito, porque a gente estava conversando sobre aquela quantidade de horas que se passava no quarto treinando, estudando, tarará, eu não sei se essas gerações mais novas, assim, é lógico que tem casos. Sim, sim, tem. Pô, quando você vê um cara igual o Matheus Mancuso, não é? O guitarrista. Sim, italiano. Tem uma galera nova fenomenal, o nosso próprio Matheus Azato, eu fico muito feliz quando eu vejo os caras dessa idade num nível, cara, que é inacreditável. Continua tendo muitas pessoas, só que hoje em dia, é aquele negócio do filtro, tudo que você quer ser muito bom é lá embaixo do filtro, tem que ter muita gente entrando para sair lá embaixo aquela galera que vai sobreviver. O que está acontecendo é que esse filtro está diminuindo porque tem menos pessoas entrando. Continua tendo gente querendo praticar e tudo bem, mas numa quantidade menor, que na nossa época. Concorda comigo? Concordo. Isso aí é estatístico. Concordo, concordo muito. E também, às vezes, a galera acha assim, isso aí é uma coisa meio rançosa, de que sempre a galera mais velha não gosta do que é novo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com não gostar do que é novo. E tem muita coisa nova sendo bem feita. Sem dúvida. A gente está num mundo mais líquido, mais rápido. Uma música, ela chega, dura um mês. Né, cara? O álbum, a cultura do álbum já não é mais a cultura. Agora é a cultura do símbolo, que já também não é novo. Tudo está mais líquido. O álbum, antigamente, durava dois, três anos, né, irmão? Sim, sim. O cara gravava e ia para a estrada, pô. É verdade. Divulgar o trabalho. Antes você ia para a estrada para divulgar o álbum. Aí hoje em dia é o contrário. Hoje em dia você faz um álbum para ter algum assunto na estrada, sacou? Então, eu não sei. Eu acho que quando você cria um álbum, é uma experiência... Não sei se você concorda comigo. Eu tenho muita dificuldade em ver um single e pirar num artista baseado em um single. Se tu gostar do single, eu vou atrás do álbum. Exato. Exato, exato. Mas precisa ter um álbum, cara. Precisa ter um álbum porque é uma coisa que você tem que costurar, tem um conceito, sabe? As músicas têm que dialogar. Eu acho que é um exercício para você criar a personalidade, uma carinha. Sim. Sabe? Então, é difícil essa forma de consumo mais nova, né? É. E a galera, antigamente também, tinha muito aquela aquela batalha de artista, gravadora. Vocês já lidaram com isso também e que o artista via sempre a gravadora como um inimigo, né? E passou-se o tempo, a gente viu que é óbvio que a gravadora queria lucro. Claro. Ela tem que pagar todo mundo lá e quer botar dinheiro no bolso. Alguns ganham muito e a maioria não ganha muito. Só que hoje em dia a galera percebeu que é pior ainda sem essa estrutura. muito pior. Muito pior. Porque a gravadora meio que funcionava como um banco, né, cara? Eles bancavam a tua gravação, o show, você tinha o tour support, né? Que era uma grana pra você em turnê. Estrutura de marketing. E, cara, conforme o disco fosse vendendo, ia se pagando. Sim. Era uma aposta. Às vezes a gravadora errava na aposta. Pô, erravam muito. Quem que tá me falando mesmo que veio aqui que é dessa... Não sei se fosse o C15. Ele falou assim, cara, a gravadora permitia, por exemplo, ter alguns artistas de bandas que não eram rentáveis. Mas porque... Susie Kinde. Susie Kinde, eu vi. Mas alguns eram muito rentáveis e ajudavam no outro. Cobriam o resto. Então, assim, a gravadora, apesar de ter esse label de capitalistas malvadões, mas os caras faziam um trabalho de curadoria, de aposta, suporte de escritório. Porque, cara, você... tá ocupado em fazer uma turnê de dois anos com várias coisas, que é compor, cantar, participar de programas de televisão, rádio. Pô, como que você vai fazer a mídia social? Como que você vai fazer um monte de coisa? Pois é. Hoje em dia, a gente tem que fazer tudo. Você tem que ser o diretor do clipe, você tem que fazer assessoria de imprensa, você tem que fazer tudo, cara. E isso que você falou da gravadora é engraçado. Eu estive em Las Vegas agora no começo do ano e tem uma gravadora muito famosa do meio do metal que se chama Metal Blade. Eles têm um museu em Las Vegas. E aí, estava lá na visita, o cara me contou uma coisa, o cara que estava dando a visita guiada, ele contou que o Google Dolls, aquela banda que é meio punk, porque eu adoro o Google Dolls. Qual era a música conhecida dele? Iris. Canta aí. Aquela. música de Cidade dos Anjos. Essa banda, sozinha, ela bancou a gravadora por não sei quantos anos. Então, eles lançaram, eles tiveram autonomia de vamos lançar tudo o que a gente está afim em plaque ou não, porque a gente tem esse aporte de grana e vamos poder fazer. Enfim, são uns tempos novos, a gente também, a gente não está querendo trazer uma ideia pessimista, eu estava falando sobre essa minha postagem, que eu falo, apesar de eu achar que é a música hoje, tem até um artigo científico que mostrou que a música hoje, ela em termos de coloração, ela está mais pobre. A música pop, você pegar a música pop, eles analisaram duas mil músicas, pop dos últimos 20, 15 anos, e pegou da década de 70, 80, também mesmo o número de músicas, através de dados, falaram assim, pô, a música hoje ela está mais pobre, ela tem menos coloração, ela é mais repetitiva, ela tem menos variações, então, a música ter empobrecido não é opinião minha, é um dado, sacou? Pô, vou te dar um exemplo, imagina, pensa Sweet Child of Mine, do Guns N' Roses, essa música, se fosse lançada hoje, ia flopar. Muito grande, muita introdução. Ia flopar, a introdução de guitarra, aí depois entra o baixo, aí depois a banda cresce, e depois tem o A, eu acho que vai ter o refrão, sei lá, em um minuto e meio de música, primeira vez. E outra também, que foi a Don't Stop Believing, do Journey, pô, a revista Forbes, acabou de dizer que essa é a maior canção de todos os tempos, eles fizeram um filme. E essa música, o refrão, que é o Don't Stop Believing, ele acontece depois, cara, o refrão não pode nem dizer que é o refrão, porque ele não repete, ele é no final da música, depois do solo, que ele acontece. Então, é difícil dizer que essas músicas são perfeitas, que elas não seriam grandes, mas, elas observadas sob esse prisma de mercado, ninguém ia apostar nessas músicas. Então, essa pesquisa, eu achei muito legal o artigo, porque ele demonstrou comparando só música pop, e eu estou comparando música pop com música clássica, de nada, entendeu? E ele falou assim... O que toca no rádio. O que toca no rádio. Então, ficou pior nesse sentido. Rádio é old school, o que toca, sei lá. É, o que toca, o que está nas paradas ali. No Spotify. Mas, também tem um outro dado de que essa geração atual é a geração com menor QI dos últimos 80 anos, se eu não me engano. Sabia disso, não? Cara, e pior é que parece os tios falando mal, mas não é. É porque... É científico já. Não, e agora com a coisa da inteligência artificial? Cara, outro dia, um amigo que precisava de um texto, como é que é? Chef, eu não lembro nem o nome do programa lá, mas ele colocou duas palavras, colocou... Chef GPT. É. Chef GPT. É. Afinador de piano e motocicleta, que é um amigo, Gustavo Kerten, lá de Petrópolis, que é um baita afinador de piano. Ele é um cara que é motociclista e trabalha... Cara, escreveram um texto assim... Me lembrou do Rolando Ler, sacou? Amado mestre. Ah, sim. Cara, eu... Mas, cara, um baita texto, um baita release, cara. E não pagou um jornalista, não pagou nem, está lá. Eu vi uma inteligência artificial dessa, eu acho que foi o chat GPT que passou no mestrado com 70% de aprovação, né? Caraca, 70% de aprovação, bicho. E aí, cara? Caraca, eu achei isso novo. E aí? Porque realmente, o que está ali é machine learning, né, cara? Se você colocar alguma coisa na pergunta desse ano, eles não respondem. Não sei se você já testou isso. Ah, é? Porque ele só aprendeu até uma determinada data, né? Caramba. Mas tem uma parada dessa daí que é interessante. Como a gente está falando de machine learning, ele não tem essa informação se você botar ali de agora. Mas se você der o input dessa informação, ele aprende. É. E aí fica. É, porque eu não sei qual que é se é o chat GPT que está fixo ali, Aprendizado até aquela data, depois eles fazem um reboot lá no sistema. Pode ser o GPT, pode ser o chat GPT na versão 3.5, que ela é um pouco mais antiga, mas de... Agora já não está mais assim. Não, de linguagens de inteligência artificial generativa, que eles chamam, você tem o chat GPT, que tem o GPT-4, que está funcionando na versão 4.5, você tem o Gemini, que é do próprio Google, que usava o BARD, que também é de linguagem generativa, você tem vários outros. Tem um que eu acho que é o... Agora tem uma pancada. Tem, tem várias. E cada um deles, desse novo que vai surgindo, vai corrigindo problemas dos anteriores que não tinham. Então, assim, essa parte de machine learning é absurda, porque se você der o input, você ensinar para ele o que você quer, ele aprende e aquilo fica guardado. É bizarro. Teve uma época que a galera começou a criar imagens hiper realistas no Mid Journey, que é uma que gera imagens. e teve um cara que ele simplesmente pegou toda a documentação do Mid Journey com as orientações para criar imagens realistas, que está disponível no Discord dos caras, botou isso no chat de GPT para ele guardar aquela informação e com base naquela informação que ele recebeu, ele gerar um prompt para criar uma imagem hiper realista do que ele pedia. Aí ele só copiava, colava lá e vinha as imagens mais absurdas. Ele jurava que aquilo ali era uma foto. para você diferenciar que aquilo ali era uma foto de uma foto mesmo, só se o cara entender muito de fotografia, porque tinha coisa ali que era absurdo. É tenso. E essa galera de hoje em dia é isso daí, vai aprender a fazer prompt. Pois é. E essa é a galera que vai usar alguma coisa do que o resto da galera para você apertar Enter. É tipo isso. Eu acho que a galera mais nova, eles têm um mundo diferente do nosso com muita informação e o que a gente está sempre falando aqui, cara, é porque você falou lá na tua cidade, você de Petrópolis, Sim. Meu irmão, tem um cara lá do outro lado com a fita do Vinnie Moore. É. O maluco está com a videoaula do Rich Cortes, hein, velho? Pô, tu ia lá na... Cara, o cara com a fita toda errada, já a quinta geração da fita, você ia lá para fazer a sexta cópia da fita, sacou? Para você conseguir entender o que estava acontecendo. E existia uma valorização do conteúdo porque ele era escasso. E hoje a gente vive num mundo que a gente tem tanta informação e a gente está sendo tão impactado, cara, que a informação não fica, bicho. Quantas vezes você... O que você leu de matéria ontem, no jornal, hoje, o que você viu? Cara, as coisas não vão ficando. Porque é muita informação, a gente não tem capacidade para assimilar, entendeu? Porque guitarra, música, que é isso, não é, cara? Até tem apoio para gastar. É, e principalmente para você absorver. Porque, por exemplo, você vai aprender um lick novo ali, cara, não adianta nada você mecanicamente vai lá, ah, é isso aqui. Não é. Você tem que ir, pô, até... Tudo o que você aprende para se tornar parte do teu repertório, não só um lick de guitarra, mas até um assunto que você leu, enfim, isso aí você precisa, você precisa de um tempo para absorver mesmo a informação. É. Um livro muito legal para quem gosta de ler chamado Aprendendo a Aprender da Barbara Oakley, que ela fala como que é o aprendizado do cérebro, né? E ela fala sobre essa necessidade da repetição e ela cita muito a música. Porque se você não repete muitas vezes, eu digo 30, 40 vezes a mesma ideia, não vira uma conexão neural. E o cérebro é como se fosse um polvo, né? Você vai tocando, ele vai pegando esses neurônios, vai conectando entre si e você vai fazendo música de forma intuitiva. Sim. Mas antes foi um processo que não foi intuitivo em algum momento, né? Sim. Mas quem não gosta de repetir, gastar um tempo estudando, vai gastar mais tempo ainda, mais anos para conseguir chegar a um patamar que a gente considerava antigamente, pô, quero chegar lá. Às vezes, 3, 4 anos, você chegava estudando 5, 6 horas por dia, né? Você estudou quanto tempo nessa época, você lembra? Cara, o que aconteceu, a minha história é bem curiosa, porque eu queria tocar bateria quando eu me interessei por música e no Natal eu ganhei uma guitarra. Aí eu fiquei super zangado, mas, cara, uma hora era o que eu tinha, eu queria ter uma banda, eu aprendi... de uma Genine Sonic. E aí eu comecei a tocar guitarra, comecei a aprender, e acabei tomando gosto. E quando eu montei a minha primeira banda, assim, que eu já compunha, tinha, sei lá, 16 anos, eu não conseguia achar um cantor para a minha banda. Eu nunca quis ser vocalista, bicho. e foi uma coisa que, sabe quando você está na pelada, que você, pô, você é o goleiro da pelada. E aí, cara, até a minha evolução como cantor não foi uma coisa que virou uma chave, foi uma coisa lenta, cara. Mas quem era o guitarrista que você tinha como referência, os guitarristas? Os guitarristas que eu gostava nessa época, os guitarristas dessa geração toda, né, cara? O Malmsteen, o Satriani, o Vaio, o Van Halen, que para mim, referência... Whit Cotts, você já ouviu também? É, maravilhoso. Vini Murch, você pegou também? Também. Tony McAulpine, né? Pô, são ídolos, né, cara? Esses caras, a gente cresceu... Vamos desenterrar, vamos desenterrar essa galera. Ouvindo essa turma toda. Mas até uma galera mais antiga também, cara, tipo Iron Maiden, Led Zeppelin, Black Sabbath, ICD, Ozzy, seus guitarristas que a gente estava falando, só a faixa preta. E aí comecei a cantar por conta disso, por causa da necessidade de compor. E hoje em dia eu continuo tocando guitarra, mas é uma coisa muito sem... Eu acho que eu não tinha essa... Foi até um acidente feliz, porque eu acho que eu não tinha essa disciplina de estudo, cara. Porque para tocar daquele jeito ali, você pega o mal, você tem disciplina de estudo. e eu aprendi alguma coisa, mas acontece que alguns algumas coisas que eu não conseguia tocar direito... Fazer do teu jeito. Acabava criando até coisas, umas mutações, por eu não conseguir tocar exatamente do jeito que era. E acaba que o handicap às vezes vira estilo. E você com 16 anos, com a tua primeira banda, você já estava cantando. Sim. E você mostrou a música que era a base só do dó ré, Aham. Bem Remember Yesterday, né? É, isso aí. Total da época. Total. Lógico que a gente, pô, influenciado pela... O Angel Hearts, a minha primeira banda, eu tinha o template de fazer uma banda igual as bandas lá de fora, o Poison, o Skid Row, sei lá. E tem esse clipe que rodou na MTV um tempo, né? Sim, foi muito legal, cara. Muito legal. A gente fez um clipe. A gente gravou o primeiro disco e o meu pai, enfim, e os pais da galera, a gente, a galera juntou uma grana para bancar o disco e só que, prensamos o disco, a grana acabou. E naquela época, você tinha que ter um clipe na MTV. e aí não tinha dinheiro, cara. E eu estava fazendo faculdade de publicidade nessa época. A minha turma de publicidade resolveu se juntar com os professores e fazer o clipe. Que maneiro, cara. Porque a gente precisava escolher um produto para a gente fazer uma campanha. E eu pensando, pô, fazer calça jeans, fazer o quê? Qual vai ser o produto? Leves? Aí, um dos meninos vira assim, pô, o Monsanto está lançando um disco, o produto é o disco dele. Como é que a gente vai fazer? Aí, os próprios professores compraram o barulho. Foi muito legal, cara. E o clipe ficou maneiro? Cara, maneiro para 1995. Ficou um clipe profissa. É. nada mal para um trabalho de faculdade. Hoje a gente olha, dá risada. Os clichês da época, aquele solo, gargamel solando na montanha. Porra, enfim. Mas, cara, era o que a gente era na época. Você falou de clipe, né, cara? Quando eu também tive minha banda lá, a gente queria ter esse sonho de clipe na televisão e também não tinha dinheiro e a gente chamou um cara que estava fazendo teatro na época e estava disposto a fazer qualquer coisa. assim, né? E era caro, né, velho? Era caro. E o cara se arranjou, chamou a atriz da Globo para participar e tudo. Hoje em dia, o cara, bicho, é top na Globo. O nome dele é Pablo Sanabio. Se você vier por aí, obrigado, aquele clipe na época ajudou muito a gente, cara. Acho que foi a primeira produção do cara, assim, o cara se dedicou com o coração. Que legal, cara. Mas esses perrengues dessa época, né? E o audiovisual, cara, ele, 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 cara, o rock, a música, ela continua sendo muito ligada à imagem, né, o meu disco solo, a gente fez um clipe Karma Café, quem fez o clipe da música, título Karma Café foi o Eduardo Curte. Cara, o Eduardo Curte, o cara foi premiadaço com Rapa, com Jota, com um monte de gente. Mano. Eu falo que o clipe custou mais caro que o disco. Custou mesmo? Custou, mas assim, mas valeu a pena, valeu a pena. Essa música é em português? Não. É em inglês, tá? Não, é... Cara, eu... Eu vi você falando sobre isso, sobre cantar em português. Eu quase não gravei em português. Você sente? E é engraçado, porque eu também tinha essa alegação de que, cara, não consigo ouvir hard rock em português. Não, mas tem bandas boas que fazem hard rock em português. Por exemplo, quais? Cara, vamos lá, o outro dia estava... o Edu Ardanui está com uma banda nova chamada Sinistra. Cara, eu ouço parece um... Além do Edu, o vocalista, o Nando Fernandes, que é um queridão, canta pra caramba, parece um Black Sabbath ou Dio em português, mas eles acharam uma maneira interessante de fazer. Tem alguns trabalhos pontuais que soam bem. Eu falei pra gente desafiar, mas não é a língua mãe, cara. O próprio Dr. Sin era em inglês, né? Sim. Isolator, quem não lembra desse álbum aí? Solo clássico. Clássico. Pô, tive a maior honra de... Pô, eu cantei num disco do Dr. Sin, cara. Qual? No Bravo, eu cantei... Eles me convidaram pra fazer Down in the Trenches. E foi uma honra esse disco... Down in the... Tô louco. É Drowning in Sin. Down in the Trenches é do... É do Azuleira. E esse disco, pô, tiveram outros convidados também. Teve o Luiz Carline, que foi, pô, um dos maiores guitarristas do Brasil. Tô cocaí, tá ali, mó honra. Tá no disco com esses caras. Dr. Sin, genial, né? Foi em inglês também, né? Sim, em inglês. Porque quem falou sobre isso também foi o Susequinde aqui. Ele teve a banda Erva Doce, que no início... Ah, o Susequinde teve uma banda com o Vini, cara, que era o Raikai. que era rádio rock em português. Você lembra? Lembro. Tem o disco. Tem o disco, cara. Eu não conhecia, eu fui ouvir depois, pô. Tem o disco. E o Susequinde, ele ainda falou na entrevista do Desastre Mental, que é um disco que ele fez no meio dos anos 80. Você ouvia a sonoridade do disco? Cara, era em português, mas era um disco de rádio rock gringo. Eles conseguiram... Quem cantava nessa época aí? Você lembra? Cara, acho que era o Renato Ladeira, que era o... O Erva Doce, né? É. Mas acho que morreu a banda quase toda, acho que só o Susequinde está vivo. acho que foi. Acho que foi isso aí mesmo. Mas o Erva Doce é... Foi uma sobra disso aí, né? Sim, sim, sim. E não chegava a ser hard rock, mas tinha umas coisas meio hard rock. É, esse disco é bem hard rock. Qual o disco que você está falando? O Desastre... Os dois, o Haikai, o Vini e esse Desastre Mental aí. É porque a música que bombou que era Moreno Alto, Ah, não, aí... Não é do Desastre Mental, não, é? Não, é a mais antiga. É mais antiga? É, essa música é mais antiga. Tem certeza? É, porque acho que eles fizeram o Desastre Mental porque eles já estavam mais conhecidos, então agora vamos fazer o que a gente está afim. E aí, pô... Mas quem mais você lembra de referência de hard rock nacional, cara? Pode ser dessa década de 80, 90. Cara, é engraçado essa coisa do rock em português. Eu gostava muito... Cara, eu acho, por exemplo, o Celso Blues Boy, eu acho ele muito mais rock do que blues. Com certeza, eu concordo. É blues no nome, assim. Até a maneira de cantar não é muito blues. Não, era uma coisa meio, sei lá, meio Rory Gallagher barra Angus Young. E, cara, compunha muito bem. Compunha muito bem. Cara, engraçado que esse fim de semana, eu ouvi aquela música. Está chovendo. É, clássico. Porque estava chovendo, eu cantei, minha filha, essa é a música, eu falei, vou botar aqui para você, não estou inventando, não. Isso aí é o quê? 80 e pouco. deve ser. 80 e pouco, 90. Deve ser. E, cara, então vamos lá, você teve essa primeira, essa primeira banda, essa experiência, aí o coração, já estava na música e tudo mais, você fez publicidade, porque na nossa época todo mundo tinha que ter um plano B, mas você ficou dando cabeçada até os 29 anos. Sim, que aí pintou a oportunidade de ir para fora do Brasil de novo, eu já tinha ido como estudante, tinha ido tocar com uma outra banda em 2001, mas foi um bate-volta assim, porque eu pisei nos Estados Unidos, rolou o 11 de setembro. Aí, cara, eu voltei para casa, fiz 30 shows e voltei para casa. Mas aí pintou a história do Adajo, que era uma banda que já era conhecida e tal. Quem conhece aí, galera, Adajo? Me te conhece aí, eu não conhecia não. Sim. Mas enfim, vai aí, fala aí. E aí foi muito legal, cara, porque quando eu soube que eles estavam procurando vocalista, eu mandei o material, fui contactado super rápido, foi uma história que começou numa quinta, no domingo de manhã já tinha uma mensagem deles, você é o cara, como é que a gente faz? E na quinta, quando eu soube, eu estava, eu acho que essa história, eu acho que eles devem estar querendo divulgar a turnê. Imagina os caras com uma turnê marcada, eles não têm vocalista? Deve ser para gerar conteúdo, gerar... E não, estavam sem vocalista mesmo. Mas você recebeu um e-mail deles? É, eu mandei o meu material. Antes de receber o e-mail? Não, um amigo meu me deu o toque, e aí o que eu fiz? Eu mandei um MP3, mandei uma biografia e uma foto, e continuei conversando com esse meu amigo. E ele, cara, ele insistiu muito para eu mandar, porque ele mandava, pô, isso aí é tudo carta marcada, imagina, não tem a menor condição. Cara, e eu continuei conversando com ele, 15 minutos depois aparece uma mensagem do empresário do Adagio, pô, a gente adorou o que você faz, você pode gravar um trabalho nosso, para ver como é que tua voz fica, parará, isso na quinta. Aí, sexta-feira, estudei o dia inteiro, sábado gravei, cheguei do estúdio, pô, morto, mandei o MP3, domingo já tinha mensagem. E aí, logo depois, 20 dias depois eu estava na França. E quando você, eu lembro que você falou que estava fazendo um processo de seleção para o Pactual, não é? Sim. Você falou, nem sei se existe ainda, mas existe, é o BTG Pactual agora. Olha só, cara. Que é daquele Hernandes lá, enfim, esqueci o primeiro nome dele. Mas você, então, estava nessa parte de um processo seletivo para trabalhar, cara, e outra coisa, né? E eu acho que foi o único momento da minha vida inteira, cara, que eu falei, não, não, chega. E aí a vida é engraçada, né, cara? Você é puxado de volta. É, mas eu te entendo, né, cara? É muito difícil você ver todo mundo se realizando, todo mundo não, os teus amigos, pô, estão se realizando, os teus amigos gostam, pô, do amigo artista, mas o amigo artista está lá sempre, né? E a galera está formando família, está trabalhando, está ganhando uma grana, está comprando um carro, e você ficar vendo aquilo de longe, é complicado, né, cara? Mas aí deu certo. Cara, rolou, né? Você foi para lá no escuro ou foi no claro, assim? Fui, cara, fui... Você apostou ali também? Acho que foi uma aposta conjunta, tanto da banda quanto minha, eu fui, e foi uma experiência que durou quatro anos, foi muito legal, cara. Mas de início, o que eles te garantiram nessa viagem tua para lá? Tinha alguma coisa além da só a turnê? Tinha os cachês, tinha um lugar para ficar, tinha um lugar para ficar, os cachês, os cachês dos shows, tinham alguns shows e já ia começar a gravação de um álbum novo. Então já tinha também um X pelo álbum. Tinha uma gravadora. Tinha. Mas mesmo assim, não era uma super grana. Não, mas não era também, você não ia passar fome. Não, é. Então o que rolou foi o seguinte, logo depois que eu entrei no Adagio, dois dos caras da banda tinham um trabalho paralelo com uma banda que tocava cover, que aí tocava, sei lá, Queen, Beatles, YouTube, Police. Você sabia todo esse repertório já? Sabia esse repertório todo. E engraçado é que na França tem muitos cantores bons, mas a galera tinha um... Eles têm uma dificuldade com a pronúncia, cara. O francês tem uma dificuldade grande com o inglês. Muita gente acha que é uma resistência histórica por causa das diferenças, mas eu acho que é uma questão linguística mesmo, sabe? Além da histórica. Então eu acabei conseguindo trabalhar com essa banda. Cara, eu fiz 300 shows com essa banda. Um cachezinho ali legal. E eu acho que assim, ao longo dos anos. Então o que pagava minhas contas não era o Adagio. O Adagio me deu uma visibilidade. A banda cover é que realmente pagou as contas. E tu ficou quatro anos já, você falou. Fiquei quatro anos com o Adagio e seis com a banda cover. Indo e voltando para o Brasil? É. Você na época era solteiro? Cara, sim. Entendi. E você falou que até que tinha uma namorada que apoia para a galera. É, sim. Ah, legal. Aí você ia... E tinha uma residência lá que você ficava, era a casa de alguém na banda? É, porque eu ficava direto lá, assim... Meses. 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 Então eu alugava normalmente a casa de um amigo e tal, e era isso. Ah, você mesmo providenciava já depois de um tempo? Sim. Nesse esquema das turnês, eu alugava a casa de um amigo meu e ficava lá. E nesse momento a tua vida era isso? Normalmente era. Puxado, cara. É. Eu normalmente... O meu mínimo era sair daqui em maio e voltar em setembro. Entendi. Então é meio difícil você... Eu vinha para o Brasil, era difícil de... Eu vinha mais para ficar com a minha família, eu nem fazia muita coisa. Tocava, de vez em quando, num barzinho com os amigos para distrair, mas... Pronto, você já estava... Já se decarregado. É, verdade. E daí, depois do cover, o que rolou aí? Você ficou mais seis anos? Você ficou seis anos ao todo indo para lá? E aí eu saí do Adagio e comecei a trabalhar com o Timo Tolki, que é um cara que, pô, é super conhecido. Ele era o líder dos Tratovares, é uma banda que vendeu três milhões de discos. E era o líder? Já era o líder e o compositor. O compositor. E aí, pô, fui escolhido no meio de... Diz o release na época que eram 400 candidatos. Então a gente não diz ele. Então eu fiz dois álbuns com ele e foi muito legal, cara. Tocou, também rodou? Ou só gravou? Cara, a gente gravou, lançou os álbuns e a gente teve alguns problemas de gravador. O Adagio acabou que era uma banda menor do que o Timo, em termos de visibilidade, mas acho que funcionou melhor, sabe? Você não chegou nem a tocar com eles? Não, fiz show, mas fiz muito mais com o Adagio. Ah, entendi. E também era na... Você ficava onde antes? O Timo é a Finlândia. Você chegou a morar na Finlândia? Não. Mas eu ia para lá, bate-volta. E era também a mesma pegada que ficava dois, três meses lá, é isso? Ia para gravar. Por exemplo, eu lembro que teve um álbum que eu fiz e eu cheguei. Teve uma... Primeira vez que eu fui para a Finlândia, bicho, eu pirei. Eu senti uma coisa que... Eu gosto da França, mas a Finlândia eu senti uma identificação, assim, eu achei sensacional. A coisa do rock'n'roll, o pessoal realmente... A Finlândia é muito legal. É, foi eleito pela sétima vez seguida o país mais feliz do mundo. Sim, é um lugar demais, cara. A gente podia ficar um... Como o Kiko Loureiro, de vez em quando ele... Tem algumas entrevistas dele falando sobre a Finlândia no YouTube, eu recomendo. Porque o Kiko se mudou para a Finlândia logo depois que eu fui. tanto que ele... A gente trocou muito e-mail nessa época. Ah, como é que é? E o Kiko está lá até hoje. É verdade. E, cara, essa... Mas aí eu fui passar um mês inteiro de dezembro na Finlândia. Eu cheguei dia primeiro e voltei para casa no dia de Natal. Fiquei gravando. Cara, ali eu vi que minha relação com a Finlândia não tinha futuro. Mas por que você achou? Cara... O problema maior não é o frio, cara. O frio você acaba contornando. Era a ausência de luz. Cara, 10 horas da manhã você vê um pontinho claro assim no céu. 3 horas da tarde já é noite de novo. Parece que o dia não rendeu. E você vai ficando zureta, né? É. E a gente tem o nosso amigo em comum, o Bruno Agra. Bruno! Pô, o Bruno queridíssimo. O Bruno teve... Eu lembro do... O Bruno era o batera da banda. Só que o Bruno é um cara que é formado em composição, regência. O cara... O Bruno saca tudo de música. Então, o Timo achou que estava contratando um batera e ele contratou um compositor barra arranjador. Eu lembro do Bruno fazendo as orquestrações do disco. parecia aquela cena do... Você já assistiu o Amadeus, o filme? O Amadeus no final da vida, assim, definhando. Cara, tadinho. Era o Bruno... Era o Bruno 23 de dezembro lá na Finlândia, bicho. Coitado. É verdade. Trabalhando muito, virando noite, cara. Não, cara, esse cello aqui. Essa coisa. Grande talento, cara. Grande talento. Mas o álbum também ficou top. O álbum ficou lindo. A gente fez dois. Esse é o meu favorito. Se chama Age of Aquarius. É o primeiro. É muito legal. E está no nome dele? Está Revolution Renaissance. Que era o nome da banda. É. Que, na verdade, quando ele saiu dos Tratovários, eles estavam gravando um disco chamado Revolution Renaissance. E eu acho que foi o estopim que o disco não estava ficando do jeito que estava na cabeça dele. e aí ele, cara, vou pegar essas músicas e vou montar uma banda com esse nome e aí... E aí a banda morreu, ou é o Statovários? O Statovários existe até hoje. Mas não com ele mais. Não com ele mais. Ah, eu pensei que ele detinha o nome, o controle. Não, 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 não. Inclusive, foi um tiro de bazuca no pé que ele deu. Porque eu acho que ele não acreditava que a banda fosse existir sem ele, né? Porque é meio Steve Harris. Ele era meio Steve Harris do Statovários, sacou? E é difícil imaginar o Iron Maiden sem o Steve Harris. E aí os caras seguiram os Statovários sem ele. E é engraçado, porque é uma coisa que eu sempre falo, que é quando você vê que hoje em dia não é mais band, é brand. Você constrói uma marca, é um R a mais no band, que faz toda a diferença. Porque, por exemplo, a marca Iron Maiden é uma marca, porra, gigantesca, cara. Que isso, porra. Das maiores... Mas o que eu ia te falar do Iron Maiden, o Steve Harris, ele toca no Circo Voador. Steve Harris, ele é o cérebro do Iron Maiden. Ele não lota o Circo Voador. Porque as pessoas adoram o Steve Harris, mas eles querem ver o Iron Maiden, eles não querem ver o Steve Harris. É porque é o seguinte, quando as pessoas conhecem o Iron Maiden, por exemplo, no Brasil, vou botar 20 milhões, quantas pessoas sabem que é ele? É, é verdade. Aí a gente vai para 2 milhões? 1 milhão? É a mesma coisa, né? Isso aí é com tudo, né? Não, e aí você pensa que o ego sabota, né, cara? Então, por exemplo, igual o Mike Portnoy, quando ele saiu do Dream Theater. Pô, sou o Mike Portnoy. Mas fez muita coisa boa musicalmente, mas nenhum dos trabalhos dele era do tamanho do Dream Theater, porque construiu a marca, né? O Queen foi a mesma coisa, lembra? Quando o Fred Mercury foi ter uma carreira dele solo e ele depois foi pedir para os caras lá, pô, vamos voltar a fazer junto, porque agora eu gravo, todo mundo fica só batendo palma para tudo que eu peço. Vocês ficavam batendo de frente comigo e a música ficava melhor. Pô, isso faz sentido. Isso faz sentido, porque ele era estrela dentro do Queen, mas ele não era só. O Queen era uma banda mesmo, cara. Se você for pegar vários cantores que saíram de bandas e depois foram ter carreira solo, a carreira solo ficou menor do que a banda. Dificilmente alguém sobrepõe a banda depois. Cara, aqui eu me lembro só o Ozzy. O Ozzy, em termos de vendagem, ele é maior do que o Black Sabbath. Agora, a gente pode falar aí, pô, o próprio Bruce Dickinson, cara, que fez discos maravilhosos. Ele não é do tamanho do Iron Maiden o nome. Eu acho que quase todos se aventuraram, né? Tem muita gente que se aventurou, né, cara? É, cara, mas aí, isso aí, a gente vai falar sobre ego até amanhã, né, cara? Porque sempre tem a galera, você não precisa deles, sabe? Cara, banda é um negócio tão... É, tem sempre os... Tem tantas variáveis. Você chegar e bombar um álbum ou uma música já é um em um milhão. Agora que você está num novo lugar, você está competindo para ter um próximo segundo álbum bom. Depois que você tem dois álbuns, três álbuns bons, você vai agora entrar num outro nível, que é, cara, sobreviver aos amigos da banda ao longo do tempo. É, e é engraçado, cara, eu olho o meu nome na capa de um álbum, às vezes você fala, pô, que ego trip. E é o contrário, cara. É porque, na verdade, os músicos que tocam nesse álbum, eu escolhi... Eu tenho um tanto amigo bom, cara, que eu realmente quero dividir. Por exemplo, fui gravar o clipe do Karma Café, todo mundo que participou no disco está no clipe. Entendeu? Porque eu tenho essa coisa de... Tem uns caras que nem o Prince, que tocava todos os instrumentos e tal. Cara, música, para mim, é uma coisa... É uma atividade de grupo, cara. O legal da música, para mim, é estar com essas pessoas, fazer essas coisas, entendeu? Criar. Então, por exemplo, tem muito artista solo que, quando você vai lá gravar o disco do cara, você recebe uma partitura, ó, a música é isso, toca isso. Cara, às vezes eu até tenho uma ideia, mas, antes de qualquer coisa, eu deixo o cara me mostrar. Toca aí, mostra para mim. Porque o cara reagir à minha música e a gente achar um caminho. Eu acho que é muito mais interessante, cara. O próprio Abraão Laborel tem a frase que é música não é competição, é uma arte para ser compartilhada, né? Cara, música, para mim, é isso. Vamos lá, vamos ver o CD aqui, aproveitar que é o último, né? É. Que é o Karma Café. Esse é o Karma Café. O Karma Café. Esse aqui foi o que você fez esse ano passado, né? Não. Ah, não? O que eu estou fazendo, o que eu estou lançando agora ainda não está pronto. Pô, é que você estava no Amplifica lá com o meu amigo Rafael Betancu, um abraço. Grande, Rafa. É, você estava falando lá que você estava terminando, então você não terminou ainda, não. Não, eu terminei. Agora a gente está com a arte, está tudo pronto, está indo para a fábrica. Ah, está, entendi. Está indo para a fábrica. Então, esse aqui é de que ano, cara? Esse 2016, 7. Nossa, tem tempo. É. Porque eu fui fazendo outras coisas. Inclusive, um dos trabalhos... Então, vai, vai falando. Um dos trabalhos mais legais que eu fiz nos últimos anos é com uma banda chamada Supremacy. É uma banda colombiana, cara, que pintou. É uma galera que toca demais, demais, demais. E eu estou fazendo esse ano com eles. A gente vai tocar agora na Alemanha, Espanha e vamos tocar na Inglaterra. Vamos fazer duas viagens aí com a banda. Uma em julho e outra em outubro. Então, cara, até queria aqui... Essa banda é muito maneira. Eu queria aqui... Então, isso aqui a galera também encontra no Spotify, para quem quer ouvir. Sim. Eu queria entrar nesse lado teu. Antes de a gente entrar, esse lado seu de ter múltiplos trabalhos, né? Fala também do trabalho aqui do... O William Belly. O William Belly é um guitarrista excepcional. É um dos guitarristas do meu trabalho. É lá de Petrópolis? Sim, Petrópolis, isso. Petrópolis, né? Trouxe de presente, porque eu acho que você vai curtir bastante. Vou ouvir com carinho também. Então, vamos fazer o seguinte, cara. Você... A gente estava falando aqui... Eu citei o Black Sabbath, eu falei que depois que o Ozzy saiu, todo o álbum basicamente vinha um vocalista novo e ficava aquela expectativa. Caraca, meu irmão, quem será que vai cantar com o Ozzy agora, né? Com o Ozzy não, com o Black Sabbath. Assim como o Ozzy, todo o álbum tinha um guitarrista novo e a gente ficava naquela expectativa, né? Dick Lee... Pô... Grant Rose... Zach Wilde... Zach Wilde... Revelou muita gente, fera, né? Revelou muita gente. E você, cara, é um cara que emprestou a sua voz para muitas bandas como se fosse um músico contratado, né? Exatamente. E eu nunca tinha visto alguém fazer isso assim como vocalista, porque, normalmente, o vocalista, ele cria uma marca muito grande num projeto, né? Porque as pessoas vão esperar ir para um show e ouvir o mesmo cara cantando aquelas músicas. Sim. O que aconteceu para você estar fazendo isso? Eu acho que aconteceu muito porque... Isso foi depois que eu fiz o trabalho com a Dajo, com o Timo, e as pessoas começaram a gostar do que eu fazia com a voz. Tem muita gente que compõe. Ah, o guitarrista, que tem um álbum inteiro. Pô, tem umas músicas, mas não tem um cantor. E aí o cara entra em contato. Você achou estranho isso no início ou você topou logo de cara? Cara, é... Eu não achei estranho porque eu já vi outros caras como o Jeff Scott Soto, que é uma baita referência vocal, né, cara? Cantou com Malmsteen, tocou com Journey, tocou com um monte de gente. E ele cantava no disco de um monte de artistas diferentes. E mais quem que você tinha que também tem um papel parecido assim, de vocal? Que... Que participa de álbuns, mas ele não tem a carreira solo necessariamente dele? Cara, não muitos, cara. Você lembra de algum outro nome assim? Não muitos, cara, lembro, mas... O Scott Soto, pra você, é a maior... É, o Jeff é uma referência, porque... E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ele gravava outros trabalhos como convidado, como contratado, ele gravava, ele tinha a carreira dele. Ele também tinha, chegou a ter a carreira. Os álbuns solos dele e tinha as bandas dele. O Jeff tem uma banda que é o Talismã, por exemplo, que lançou uns sete discos assim. Muito boa, muito boa. Então, e vem também, eu acho que do fato de eu gostar de muita coisa diferente dentro da música. Então, eu gravei algumas coisas mais pop, mais progressivo, mais pesadas. É lógico que acabou sendo mais heavy metal, hard rock, porque os meus trabalhos que tiveram mais destaque foram nessa praia. Então, quem acabou me contratando foram caras que tinham esse perfil. Então, desse trabalho que você foi agora pra Finlândia, o que você fez logo na seguida, você lembra? Em seguida? Depois que eu fiz esses dois álbuns contínuos. Na Finlândia, isso. Não, cara, e depois que eu fiz esses... Eu entrei numa outra banda alemã, que eu fiz cinco discos. Qual era a banda? Chama Human Fortress. Eu toco com eles até hoje. Conhece? Eu trabalho com eles desde 2012. Quer dizer, peraí. Às vezes eu vendo aqui a capa do álbum... E é isso, cara. Canta em inglês, né? Canta em inglês. Metal. Sim. E você é o cara fixo da banda desde então. Sim, desde então. E eles... Todo mundo vive de música. Esse cara é uma banda que é um projeto pra... Não, eu acho que só o Batera vive de música e eu. O resto da galera, não. Entendi. E eles que agitam as paradas lá. Sim. Cara, e... Isso já ficou acertado desde o início. Sim. É uma banda que foi muito legal, porque eu acabei... Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários produtores bons lá na Alemanha. Porra, que... Foram coisas que eu pude trazer pra cá e aplicar nos meus trabalhos. Sim. Cinco álbuns com os caras. Que doideira, né, velho? Não conhecia, mas... Human Fortress. Pô, me amarrei aqui na capa dos álbuns aqui. É, bem maneiro. Muito maneiro. É, bem maneiro. Vou deixar salvo aqui. E tá pra sair um novo também. Ah, e foi o primeiro que eu gravei os vocais todos aqui no Brasil. Todos os discos eu gravei na Alemanha. Esse eu fui pra Alemanha fazer a pré, mas os vocais eu gravei na minha casa. Nessa pré você compôs também? Como que é? Compus. Com os caras. Compus. Mas essa banda é engraçado, porque essa banda, por exemplo, ela tem uma temática meio medieval e tal. Meio aquela banda Mano War, assim? Basicamente. E aí, cara, é engraçado que... Cara, eu sou brasileiro. Então, pra eles é uma coisa muito mais natural escrever sobre cruzadas e aquelas coisas do que eu acho que eu interpreto. Fomos colonizados, amigos. Exatamente. Por os portugueses. Eu sou muito mais... É, e aí eu me sinto, cara, é meio que o cantor, ele tem um... Cara, cantor ator, né, cara? Que você tem que entrar no personagem, é. Você se veste de uma maneira meio folclórica, assim? Não, cara, acho que tem que... Você tem que vestir o personagem. Mas é porque Mano War é total, né, velho? Não, Mano War não. Mano War é... É demais ali. O Visu do Mano War. Mano War é cosplay do Conan, mano. Cosplay do Conan. É cosplay do Conan. É. Mas você sabe que a gente vai zoar o Mano War até amanhã. Mas, olha, vou te falar que o cantor do Mano War... Não, assim... A gente vai falar... Cara, eu já vi todos os cantores de heavy metal impressionantes. O Bruce Dickinson, o Dio, o Geoff Tate, do Queensryche. Vai enumerar. Esse é o cara que eu mais vi cantar heavy metal na minha frente, cara. O cara do Mano War. Canta muito, é isso? Muito, muito. Eu assisti a um show do Mano War nos anos 90, assim. Assisti a um show do Mano War nos anos 90 que eu fiquei apavorado, assim, com o cara cantando. Eu não conheço quase nada, bicho, mas eu lembro muito da estilheira da galera. É, no começo era legal. Cara, tipo assim, aquela banda de 25 anos pra cá, mas no começo era legal. Porque, cara... É bem diferente, né? É. Eu sempre falo pra rapaziada que é o seguinte, o metal, a galera que hoje acompanha metal, na maior parte é uma galera mais velha. De certa forma, é uma maneira de você, cara, se remeter ou entrar numa máquina de tempo e voltar pra tua fase adolescente, cara. Então, assim, porque você vai ver uma banda tipo Mano War, é uma coisa adolescente, irmão, né? Você vai pra um show pra ver um cara com machado, com espada medieval, aí sai aquelas explosões, né? Com a suma de texuco. É, cara. Você tem que entrar no espírito. Tem que entrar no espírito, né? É uma coisa que te remete a uma fase da sua vida que, cara, você tava marradão, felizão, descobrindo as coisas, e volta tudo mesmo, né? Exatamente. Você é teletransportado. Teletransportado. Eu tenho uma parada que eu nunca mais esqueci, eu tava num resort, velho, maneiríssimo, aí eu vi um cara lendo um livro do cara do Kiss. Eu não lembro de quem era, se era do baixista, mas aí eu cheguei pro cara, né, esse tá um clima maneiro ali, eu falei, meu irmão, tu toca alguma coisa? Qual foi? Ah, já toquei tudo, mas hoje em dia eu sou fã número um do Kiss do Brasil. Eu falei, ah, legal. Não, eu tô falando sério, bicho. Eu vou em todos os shows do Kiss do mundo. Tá? O maluco tem dinheiro, lá de São Paulo tem um escritório de portabilidade, mas a parada dele, ele vai em todos os shows do Kiss do mundo, os caras conhecem ele, ele compra todos os ingressos mais caros. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, irmão, quando eu entro no show, pra mim, eu volto aos meus 16 anos, chutando a porta do meu quarto na cara do meu pai, e botando o som altão, meu irmão, e batendo cabeça, sacou? Olha só o que o cara falou. Mas é isso, entendeu? É, mas é igual a Disney, cara. Você pisa lá, você pisa lá. Cara, é um desafio. Você pisar na Disney e não sentir com 10 anos, cara. Pô, você quer sair correndo pra baixa fila logo, né? É, cara. Então, é bacana a gente ter esses refúgios aí da vida contemporânea. Sim, sim, é. Então, vamos lá. A banda alemã você tem até hoje. Sim. E o que mais você fez nesse meio tempo? O que você vai... Vamos puxar isso aí. Foi mais os meus trabalhos solo mesmo. Mas você fez coisa de banda pra caramba com outros projetos, não fez? Fiz algumas coisas. Fiz o Simbólica, que era uma banda com o Marcelo Moreira, que é o batera do Almar. Tocava com o Edu, do Angra. Fiz uma... Cara, tem dois discos que eu fiz, assim, nesse meio tempo, que eu tenho o maior orgulho. Que é engraçado, né? Que às vezes você... Um disco que você não aposta tanto é o disco que a galera mais conhece. Tem dois discos que eu fiz nesse tempo que eu acho bem legais. Uma banda se chama Lord of Mushrooms. Cara, essa história é bem... Brasil? Não, essa banda é de... Os caras são de Mônaco, cara. Olha que loucura. São dois italianos e dois franceses. Como o cara chegou em você, velho? Por causa do Adagio. Ah, tá bom. O Adagio me... Cara, sério. O Adagio me levou pra uns outros dez álbuns. Mas fala aí, como que foi, então? A história foi a seguinte. Eles tinham o disco pronto e não tinham cantor. Aí fui pra lá. Cara, foi o disco que eu mais demorei. Cara, é tudo bem complexo. Mas muito interessante. Aí gravei, fui pra Mônaco gravar esse disco. Aí cheguei lá. O que aconteceu foi o seguinte. O guitarrista, a mãe dele era diretora da ópera de Monte Carlo. E o pai dele era um puta cantor de ópera, também falecido. E aí era muito legal, porque eu estava lá gravando esse disco. E aí, dez horas da manhã, ela batia na minha porta. Tudo bem? Vamos lá fazer uns vocalizes? E aí eu passei esse tempo todo gravando o disco, estudando canto. Cara, eu nunca ia ter oportunidade de chegar perto de uma profissional dessa. Eu dei a sorte de ser... Fui pra lá contratado pelo filho dela e acabei... E ela se disponibilizou, assim. Sim, foi muito legal, cara. Manil. Você ficou quanto tempo gravando lá? Fiquei 15 dias, 20 dias, não lembro. Você chegou a ver as músicas antes? Fui, fiz o dever de casa, já cheguei lá. Mas era muita dobra, era muita coisa. O nome do disco é Perspectives. Você chegou a sair com os caras pra tocar? Ah, uma das coisas... Cara, a gente não fez ao vivo. Mas lá em Mônaco teve um negócio muito engraçado, cara. Porque lá tem aquele circuito de rua da Fórmula 1. Eu falei, cara, eu estou em Mônaco, eu não vou perder a oportunidade. E aí ele tinha uma Fiat cansada, assim. Falei, cara, eu vou ter que realizar isso. Eu vou ter que dirigir no circuito de Mônaco. Cara, o negócio é tão bizarro que eu fui dar uma volta. Cara, tem curva ali que é ruim pra você fazer até de Fiat. Imagina de Fórmula 1, cara. Mas é a rua, movimento normal na rua. Rua, movimento normal. Porque o circuito não é numa pista de Fórmula 1. É na rua mesmo. É muito legal. Sim, quando tem prova, eles fecham tudo. Isso aí. E o legal é que ela, como era diretora da ópera, ele levava os amigos todos pra lá, ficava todo mundo vendo corrida de Fórmula 1 da janela, assim. É porque é na cidade. A galera fica vendo cada um enquanto buraquinho, né? E Mônaco é um ovo, né, cara? É o segundo menor país do mundo, se não me engano. Só perde para o Vaticano, não é isso? É, não sei. Mônaco, Luxemburgo, deve ser alguém ali. Põe aí, dá uma olhadinha aí, Mônaco, porque senão é o segundo menor do mundo. Eu sei que o Vaticano é o menor, né? É. E o outro disco que eu ia recomendar, sem ser esse, é um que chama Grand Media Blackout. Deles também? Não, é outra banda que eu gravei, com um cara que é um guitarrista de blues violento da França. Chama Charlie Faber. Esse cara me chamou, porque ele queria... Mônaco é o segundo. Segundo. O primeiro é o Vaticano, Mônaco. Porra, bingo. Aí vem Nauru, Tuvalu, São Marino. Aí vem os Lichtenstein. Puta, Luxemburgo está longe, então. E esse cara também me contratou para fazer o disco, porque ele é um guitarrista de blues. Me mandou as músicas, cantando pra cacete. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Ele, não, cara, porque eu sou um cantor de blues, eu queria um cantor de rock. E aí foi muito legal. A gente fez esse disco junto. E... Foi bem interessante, porque era um batera que tocava música africana, um baixista que tocava jazz progressivo, ele que tocava blues e eu do rock pauleira. Que ano que foi isso? 2016. Tem, tem? Está disponível? Tem, 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 tem. A galera vai cavucando aí. Esses dois discos aí, acho que eu recomendo. Você chegou a ir pra lá também? Fui pra lá. Não, essa banda eu fiz muito show. Fiz muito show e foi engraçado, porque a gente fez o circuito de blues. E é engraçado que a gente estava falando do público de metal, que é meio fechado. O público de blues talvez seja mais do que o público de metal. Porque eu chegava lá de cabelão, não sei o quê. Então metade da galera mais aberta curtia. Agora tinha uma galera que, porra, bicho. Vim pra um show de blues, vem esse cabeludo aí, gritando. É, eu senti, eu senti. Eu senti, mas o disco é espetacular, cara. Espetacular. Um dos melhores que eu gravei até hoje. Então vamos lá, vamos tirar mais alguma coisa daí. E aí, o que rolou mais aí? Não, muito doido, cara. Porque você está indo para lugares do mundo que você nunca imaginou que você iria fazer trabalhos também que você nunca imaginou que ia fazer. Esse é o resumo da ópera, cara. Acho que eu acabei gravando com um monte de gente legal. Você falou que tem um pessoal da Colômbia. O que é isso aí? Esse pessoal da Colômbia que você fez aí. Cara, a gente tem aquela ideia, né? Pô, Colômbia é igual... Eu não sei, a primeira vez que eu ouvi falar que essa banda da Colômbia queria trabalhar com você. Pô, Colômbia? O que tem na Colômbia, né, cara? É igual a gente é visto pelos americanos e tal. Então, eu não conheci. Aí eu fui assistir o vídeo dos caras da Colômbia. Eu falei, bicho, como? Como essa banda está na Colômbia? Essa banda é uma banda de rádio rock melhor do que 98% das bandas de rádio rock do mundo. Banda nível A, 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 A. E aí fui fazer o álbum com eles. Fui para Bogotá. E aí a gente gravou. O disco saiu ano passado. E a gente agora vai fazer esses festivais na Europa. Então, estou super animado para tocar com os caras. Legal. Tem mais algum trabalho com gente de fora que você fez? Não, agora eu acho que... Foi tudo. Cobrimos tudo. Acho que sim. Acho que sim. E aí, cara, no meio disso foram acontecendo os seus trabalhos também, né? Cara, 2016 aí. O Karma Café. E teve algum antes disso? E o novo, não. Foi o primeiro. E esse novo se chama Dandelions. E esse disco foi muito legal, cara. Porque foi um fruto da pandemia. Durante a pandemia, eu construí um estúdio. Eu estava querendo sair do Brasil. Por quê? Você estava desanimado? Não, eu estava querendo... Dá um tapinha no ar-condicionado aí, mate. Para baixo aí, para uns dois. Eu estava querendo sair do Brasil em termos... Cara, assim... Eu estava querendo ir para os Estados Unidos. Estava procurando algumas gigs por lá. E fui para lá, fiz uns auditions, as coisas meio que encaminhando para rolar. E quando eu ia, surgiu a pandemia. E aí, já que eu estava aqui, a gente resolveu fazer... Eu e meu irmão, o Jaime, a gente, confinado, resolveu construir um estúdio. E a gente passou quase dois anos construindo um estúdio. Construímos um estúdio bem legal, cara. Na sua casa? Ou quatro metros e meio de pé direito. A gente tem um terreno legal. Então, a gente construiu... Porque eu queria fazer uma coisa parecida com o que eu via lá fora. Para gravar a batera de rock. Eu sei que, hoje em dia, cada vez a tecnologia está funcionando melhor. Você consegue fazer discos bacanas com um custo mais baixo. Mas, cara, ficou do jeito que a gente queria. A intenção era para fazer, para também alocar para quem vem de fora? Ou era mais para atender as suas demandas? Mais para atender as minhas demandas. Porque o meu irmão trabalha com publicidade também. Então, eu gravando um monte de coisa. Basicamente, o estúdio é para atender a gente mesmo. Vocês rodam sem técnico ali? Vocês mesmos que rodam? Sim, sim. E demorou quase dois anos para ficar pronto. E a minha ideia era ir compondo o disco enquanto eu estivesse fazendo a obra. Mas, cara, não sei se você já fez obra, não dá para ser muito musical enquanto você está pensando em tijolo e pedreiro. E lista de compra. Cara, é outro lado do cérebro. Então, depois que o estúdio ficou pronto em julho, e eu comecei a gravar o disco em novembro de 1922. Aí eu passei esse período compondo e foi, cara. Trabalhei no disco até agora. Foi tudo lá? Você gravou tudo lá? Tudo lá. Fora umas coisas que eu gravei em Nova York. Gravei uns corais, percussão, guitarra, na casa de um grande amigo meu, que é o Marco Ferreira, que tem um estúdio lá em Nova York. Fui para lá. E o disco foi mixado na Suécia e masterizado na Suécia. Você mandou, não foi? Não, por um cara... Pô, aliás, estou pulando uma coisa importante. Eu trouxe um cara chamado Eduardo Belchior para gravar as baterias. Ele trabalha no Fascination Street, que é do Jens Borgren, que é o cara que produziu os últimos discos do Angra e do Sepultura. E, cara, eu queria aproveitar que ele estava aqui e conseguir ver como trabalhava, como gravava a bateria naquela qualidade e tal. Aprendi um monte de coisa com ele. E foi tão boa a nossa experiência junto que, cara, a gente resolveu que ele ia mixar o álbum. Mixou o álbum lá na Suécia, no estúdio dele, masterizou o lá também e agora o disco vai para a fábrica. Você vai lançar em CD físico também? CD físico. Ó, o cara... CD físico. Cara, é justo, né? Tem que ter. É? Tem que ter. Porque você, quando faz show, você gosta de levar para vender. Sim, sim. E a galera que gosta desse tipo de música é uma galera que consome ainda o produto físico. Eu acho que o pessoal do heavy metal, do rock, assim... Então está nessa pegada mais para o metal, assim... Ele é diferente do... O Karma Café é um disco mais... Cara, é um disco mais... Menos... Esse disco tem um lado mais pesado do que o Karma Café. Eu vou te falar o que eu estava ouvindo o teu aqui no streaming, cara. Que eu fui ali no... É... No que estava mais em evidência. Aham. E eu acho que ele não chegou a pegar esse álbum, cara. Deixa eu ver aqui. Não, não. Era assim, né? Esse aqui é o Karma Café. Karma Café. Estava na quarta música que eu vendo aqui. Foi em 2016. É porque só tem esse álbum mesmo, né? É, solo é ele. Ainda chegou aqui e botou o Belly Tree aqui junto. Sim. E... Então está saindo agora. É tudo independente? Tudo independente. E, cara, e nesse inteirinho aí, quando você começou já não estar mais viajando para fazer, além de estar gravando com essa galera, atualmente você estava tocando aqui, como que é? Produzindo alguma coisa? Produzindo algumas pessoas, gravando... Participando do disco de outras. E eu... Cara, eu tenho um... Eu tenho um trio de classic rock, cara. Que a gente toca direto, 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 direto. A gente toca muito na Serra. Toquei na Sua Terra esse fim de semana. Cabo Frio. Cabo Frio. Onde, lá? Toquei no Duck Pub, cara. Uma casa maravilhosa. Onde fica ali em Cabo Frio? Fica na passagem. Fica na passagem, naquela praça que tem uma igrejinha bem antiga ali. Ah, estou ligado. Porque ali foi a primeira ocupação de Cabo Frio e foi ali, cara. Mas ali é logo no começo da passagem, né? Sim, sim, sim. Quando você vem e passa embaixo da ponte, não é isso? Isso aí. Pode crer. Isso aí. Eu não sabia que tinha alguma coisa ali, não. Bem legal. Bem legal. E agora eu vou fazer o festival de Nova Friburgo, que vai ter bastante gente legal agora. Vai ter Ratos de Porão, Crision, uma galera da Pesada. E, pô, cara, eu fiquei surpreso em saber que você tocou com Overdose. Eu lembro do Overdose. Quando eu era criança, velho. É, eu também, cara. Eu comprei o primeiro disco do Overdose. Eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos. É uma banda precursora do metal no Brasil. Pré-sepultura, né? Sim, pré-sepultura. O primeiro disco do Overdose era o Overdose de um lado e o Sepultura do outro. Mas o Overdose é mais antigo do que Sepultura, cara. É verdade, era isso mesmo, cara. Se eu não me engano, o Max fala isso na biografia dele, no livro, dessa gravação de que um lado era a gente do Sepultura e o outro era do Overdose. Sim, esse disco, inclusive, vale uma grana, velho. É mesmo? Esse disco vale uma grana. Quem tem aí, tem uma mina de ouro. Ele tem um selo vermelho. Se você tiver esse disco do Overdose de um lado, Sepultura do outro, com miolo vermelho, tem um dinheiro em caixa. Investiu, não sabia, né? É. Porque essa banda de Belo Horizonte, né? É engraçado, tinha muita banda mineira, né, cara? Nessa época aí de metal mais pesado. Pô, o nosso amigo Rogério Vaz mesmo, cara. Rogério Vaz. Tocava no Chacal, que era outra banda. É, a gente falou aqui. É porque o meu primo, cara... Tava com ele antes de vir pra cá. Ah, tava lá, né, cara? Queridão. É, um abração aí, Rogério. E porque eu tinha meu primo que me apresentou essas coisas de metal, era de Belo Horizonte. Olha só. Então, por isso que eu conhecia essas coisas todas, entendeu? Meu primeiro CD que eu comprei foi Sepultura Rise. Pô, bom demais. 2006, eu acho que ia ter sido. Aquela capa lá, cheia de... Eu ficava olhando pra aquela capa, eu via um monte de bichinho, olha lá. Porta de entrada. Porque antigamente, os álbuns de metal, até hoje, né, cara? As capas, o cara fica um mês desenhando, quero dizer, né? O cara, eu acho que ele desenha a capa, ele volta pra meter alguma coisa, se subliminar ali no meio. A capa do meu disco novo, pena que eu não tô com ela aqui. O artista que fez a capa, ele é um... Não sei se você conhece um guitarrista chamado Bebeto Darós. Não, não conheço não. Ele é um monstro. E ele é tão monstro quanto... Como ilustrador, quanto ele é como guitarrista, cara. E aí, no disco, ele atuou nas duas capacidades. É, mesmo. Maneiro, maneiro. Cara, o disco, assim... O disco tem muitos amigos envolvidos, assim. Então, tá saindo agora, sai, já sabe quando? Cara, eu acho que até o meio do ano. E aí, qual que é o projeto com ele? De sair pra tocar... Rodar, rodar. Como você é a banda pra rodar com ele? Cara, é uma boa pergunta sua. Porque eu chamei tantos amigos pra tocar nesse disco que é difícil até montar uma banda base, cara. Vai ter que ser a galera que tá mais próxima, né? Sim, sim. Pra você poder ensaiar. Mas o disco tem quatro bateristas, três baixistas, acho que seis guitarras. E a galera é da região? Dois tecladistas. A maioria. Tem uma galera de Niterói, tem o Bruno Sá, que é um tecladista maravilhoso do Rio. O Bruno eu conheço. É, ele toca com o Geoff Tate, do Queensryche. E é um cara multi-instrumentista. O cara tocou até tuba no disco. Nossa. Essa banda aqui, o Queensryche, eu lembro dela. Qual que é a música? Silent Lucidity. Como que é mesmo? Canta aí um pouquinho. Smiling next to you, in silent lucidity. O Queensryche, eu lembro de crer. Essa música é... É, é. Egibir era no Brasil, não vieram? Sim, algumas vezes. Quem era o guitarrista? Cara, os guitarristas eram muito bons, mas assim, nenhum deles... Não teve nenhum famoso, né? Não, nenhum cara, assim... Essa é a banda de que lugar? Seattle. É, cara. Seattle, mas com a onda bem diferente do resto daquela turma. É. Eu ia falar, Seattle é o berço do grunge ali, né, cara? Sim. Saiu tudo dali, Pearl Jam, Ace of Change, Nirvana. Mas você sabe que Seattle, antes dessa leva, o Hendrix veio de lá. Sim. O Hart veio de lá, aquela banda das irmãs. Das irmãs Wilson. Os Estados Unidos é complicado, porque, pô, tem muita coisa de lá, né, cara? Quantas bandas consagradas você tem nos Estados Unidos? Pô, milhares, né, cara? Milhares. Dependendo da época ali, você pega ali aquela leva de bandas saindo de Los Angeles, né, cara? Que você tinha, pô, banda pra cacete. Sei lá, anos 80, 90, você tinha muita banda de Los Angeles. É, e aí, meio que as gravadoras migraram de Los Angeles pra Seattle, porque como a onda mudou, a galera foi procurar. Sim, é. Depois da era do rockstar, foi a era do anti-rockstar, né? Sim. Cara, pô, é até legal você ter falado isso, que eu acho que eu vi, eu não sei se foi um vídeo do Kiko, do Kiko Loureiro, falando sobre essa parada, sobre quando que virou essa chave quando o Nirvana surgiu, né, do porquê que rolou esse lance das bandas grunge terem estourado. E ele comenta um pouco sobre esse lance, que era realmente sair um pouco daquele virtuosismo que essas bandas na época tinham, né, que você tava pegando aquela época do hard rock, em que, pô, a galera usava mais maquiagem que a nossa mãe, se vestia de forma totalmente extravagante, e tudo que eles executavam era muito difícil de você reproduzir. E aí, quando rolou uma identificação muito grande do público com essas bandas tipo Nirvana... Os vira-latas. É, porque era... Pô, eu sou igual você, mano, eu tô usando aqui essa calça rasgada, esse alstar, e eu toco guitarra mais ou menos aqui, mas eu tenho a emoção. Sim. E ele fala sobre essa parada, não sei se você ouviu isso... Eu não tenho a técnica, mas eu também quero pertencer. Cara, esse foi um fenômeno que não foi um fenômeno novo. Não. Porque se você pensar, nos anos 70, punk e progressivo. O punk, exato, o punk e o progressivo. O punk surgiu pra desbancar. Desbancar o progressivo. O IES, o Gênesis. Sempre tem isso, né, cara? É cíclico, né? Tudo que vem forte de um lado e se sobrepõe demais, depois vem do outro lado e engole. Você reparou isso? Sim. A gente pode até pensar mesmo em aspecto político. Você tem um predomínio muito grande da esquerda, daqui a pouco você vai ver que do outro lado vai vir a direita, como se todo mundo tivesse calado, pô, esse cara me representa. É isso. Aí tem um momento, vai vir uma coisa mais ciente, daqui a pouco vai vir a esquerda, vai vir a direita, a música é a mesma coisa, pô. É verdade. Você vem virtuosismo, né? Uma estética que é legal por causa da disciplina, muita coisa que você pode colocar no bolo, mas tem uma galera que está sendo deixada de lado. E essas pessoas, de uma hora, pô, esse cara me representa. Também não toca nada, é só atitude, é maneiro. Daqui a pouco isso cansa e a galera dá disciplina e tudo. É isso aí, é isso aí, cara. Mas eu, na época... Mas eu acho estranho, por que não pode coexistir, né? Hoje em dia, é engraçado que, na época, eu mesmo, eu falei, porra, eu aqui estudando guitarra, estudando canto, aí vem esse Kurt Cobain, bicho, quatro acordes e... Tu, na época, ficou meio revoltado? Fiquei. Fiquei. Não, eu também, na época, falei, nossa, bicho, que negócio mal executado. Mas é interessante você ver que, antigamente, esses ciclos, né, que o Matheus comentou, era geralmente que, em uns 10 anos, você tinha isso daí e você tinha uma virada, né? Você teve aquela época dos anos 80 com muita banda de hard rock e aí, nos 90, praticamente, o que predominou foi essa leva de banda de Seattle. Pô, entraram em extinção as bandas de hard rock. Aí, depois, veio os anos 2000, já vindo com as bandas de new metal, né? Tipo Linkin Park e tudo mais. Às vezes, foi as mais pesadas. Aí, eu percebi, depois de um tempo, que esses ciclos foram ficando cada vez menores. Que aí, parece que vai... De acordo com aquele dado que você falou, de que as músicas vão ficando todas muito parecidas, né? Vai ficando tudo muito meio pobre e essa roda, ela vai girando cada vez mais rápido, né? Eu não sei se você... Ah, porque agora... Eu acho que você tem razão. Não, porque agora, cara, o Seth Godin tem um livro chamado Tribes. E ele já, uns 20 anos atrás, já cantava assim, cara, a gente está entrando agora numa era de nicho. Você tem 20 anos, mais ou menos, que ele escreveu esse livro, porque foi o que ele previu com a internet. E hoje a gente vive na era do nicho, cara. Você sobrevive com o teu trabalho, eu sobrevivo com o meu, o cara do metal sobrevive, o cara do new metal sobrevive, o cara do grunge sobrevive, o cara do blues sobrevive, entendeu? Porque ele está funcionando dentro do nicho dele. Do nicho, é. A gente vive cada vez mais ser mais nichado. Porque hoje em dia, meu irmão, meu filho não vê televisão. Então, assim, ele não está sendo influenciado mais por televisão. Os meus filhos, eles têm o próprio nicho deles, sabe? O que eles gostam e tudo, eles procuram através do celular. O YouTube é a televisão deles. Meus filhos ligam a televisão, é YouTube. Não tem lá na minha casa mais TV a cabo, entendeu? Então, assim, as pessoas hoje podem escolher qual nicho que elas querem pertencer e tem vida nesse nicho, sabe? Pô, eu acho ótimo isso, cara. É, pô. Isso permite que um cara que toca jazz, que o cara que toca um jazz, gypsy jazz, o cara consegue excursionar dentro das limitações, né, irmão? Não é uma coisa que, pelo amor de Deus, o cara vai ficar tocando em toda esquina, entendeu? Mas, por exemplo, você com um trabalho que é rock and roll, que é muito mais recicível que o gypsy jazz, você não toca em qualquer esquina. É. Não é verdade? Você toca em nichos também, não é? Sim. São pubs que são voltados para um outro público. Sim. Onde que, basicamente, você toca hoje? Cara, toco... Tem muito bar rock and roll, cara. Bar rock and roll. Tem um circuito, tem um circuito. Não é um bar que tem dance music, não é um bar que está tocando as musiquinhas da modinha, né? Não, cara, a maioria é a galera que gosta de música e vai para ver... Banda. Banda tocando mesmo, a Vera. E é interessante, né, cara? A serra parece ser um negócio pequenininho, mas tem uma cena, né, cara? Mas você sabe que eu acho que isso vem da própria... Do próprio fato de... Cara, faz frio. As pessoas ficam em casa, sacou? Então, eu acho que tem uma geração, tem uma geração de músicos bons lá, que eu acho que é meio que fruto disso. Do próprio lance de ser um lugar mais pacato, sabe? Você não pode ir para a praia, você vai ficar em casa. Então, está chovendo. É completamente diferente a dinâmica, né? É, então eu acho que acaba... Se você for olhar, a gente estava falando da Escandinávia aí, ou a Suécia, a Finlândia, eu acho que tem a quantidade de músicos que tem por causa da... Lógico, por causa das condições econômicas e tal, mas eu acho que muito por causa do clima, cara. Está nevando lá fora, cara, vou ficar em casa, vou fazer o quê? Tocar um instrumento. E para onde que você está olhando a sua carreira indo? Você está feliz com o seu momento? Como que você está encarando a vida de músico hoje, em 2024? Eu acho que hoje em dia a gente tem que entender que são vários pedacinhos de torta que você junta e você come no fim do dia. Boa, concordo. É aquela questão de não botar os ovos na mesma cesta. Se você... É, assim, vejo até pela questão da pandemia. Cara, eu gravei muito na pandemia, eu dei muita aula na pandemia. Então, é... E eu vi vários amigos que viviam só de gig, ficou ruim para o lado deles, sacou? Então, eu vivo de música, mas eu vivo de música fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O que você faz mais especificamente? Vamos lá. Produzo, dou aula, canto, faço esse monte de gigs ao vivo. Eu toco praticamente... Porra, cara, fim de semana estou sempre tocando, sempre tocando. E, então, você vai juntando essas coisas, cara, e, no fim do mês, você vive. Porque, e, ao mesmo tempo, tem tudo isso que eu encaro como o trampo, o que paga minhas contas, mas, se eu não tiver o meu autoral, se eu não tiver aquela parte que eu vou compor, que eu vou criar, que, assim, isso é o lado... Se esse lado lúdico morrer, eu não sei se eu consigo mais fazer o meu trabalho, velho. Você acha que, em algum momento, você perdeu esse lado lúdico aí porque estava preocupado com outras coisas e retomou? Eu acho que eu nunca perdi. Eu nunca perdi por causa da minha preocupação. Então, quando eu componho uma música nova e chamo a galera lá para o estúdio gravar, que eu descubro um riff novo, ou até, te falei que eu coleciono disco, aí eu entro numa loja, eu acho, sei lá, um vinil que eu nunca tinha visto antes. Cara, o fato dessas coisas me emocionarem, como quando eu tinha 16 anos, dão uma oxigenada no que eu faço. Porque é lógico que eu, como cara da minha idade, tenho que pagar as contas, trampar, etc. Mas eu preciso ter essa mão dupla, senão não funciona para mim. Foi por isso que você não foi para o BTG. Acho que sim. Cara, a gente, o microfone está aberto aqui. Eu não sei se a gente esqueceu de descobrir alguma coisa que você achar relevante. Nada, foi ótimo. Mas eu queria, então, que você, como se a galera pode te encontrar, YouTube, Instagram, o que tem para ouvir dos seus trabalhos, se você quer indicar alguma coisa mais específica. Sim, queria convidar todo mundo a me seguir nas redes, Instagram. Estou no Instagram, estou no YouTube, estou no Facebook, tudo. Guzman Santo. E no aguardo do álbum novo, estou super ansioso para botar o bloco na rua, chama Dandelions, Dentes de Leão. Como que é o negócio? Dandelions. Dandelions. Mas essa expressão é em inglês, não? É. É aquela florzinha branquinha que você achou. Ah, flor, eu entendi. Dente de Leão. É porque o nome é Dente de Leão. É, mas eu não sabia que... Vai ser o nome do álbum. Ah, legal. E... Dente nervoso. Mas é isso, cara. Se a galera quiser contratar também... Estou sempre... É. Entra em contato comigo pelas redes sociais. Direct Instagram. É, cara. E fica ligado que eu estou sempre postando, cara, quase todo dia. Tem algum vídeo novo, tem alguma coisa lá para manter a bola rolando. Então, galera, está passando aqui embaixo, aqui, onde você pode encontrar o Gus. E é isso, cara. Obrigado aí. Cara, prazer enorme. Prazer foi meu. Pô, legal demais esse papo. Curtiram aí? Compartilha com a galera. Se inscreva aqui no canal. Até o próximo Starling Cash. Deus abençoe.